Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andrea Campos, de Lima Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. Tá pessoal? Estou com muita saudade de todos vocês. Tá bom? Bom, vamos trabalhar? Vamos lá? Vamos fazer agora o capítulo 7. É o último capítulo do livro 2, tá bom? Página 24. Nós vamos falar sobre verbos e nomes. Mas, claro, verbos por quê? Porque quando eu for falar, né, quando eu estiver falando, melhor dizendo, falando sobre os sintagmas verbais, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou estar falando também sobre verbos. Ou seja, vou falar sobre a transitividade verbal dentro do sintagma verbal, tá bom? E nomes? Por que eu vou falar sobre nomes? Porque eu quero falar agora sobre a classificação das palavras. Exatamente. Nós vamos revisar esse conteúdo aí. Aqui é uma revisão. Então, vamos revisar? Nós já sabemos que as classes de palavras são 10. Ou seja, existem 10 classes de palavras. São elas substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, adverbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Todo mundo já sabe disso, né? Ok? Ótimo. Agora, nós vamos conhecer as características semânticas de cada uma delas, né? Vamos ver também sobre a flexão de cada uma delas e também a função sintática que cada uma delas pode exercer dentro de uma oração. Ok? Vamos lá? Vamos começar pelo substantivo. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei um asterisco aqui. Esse asterisco que eu coloquei aqui é só pra sinalizar, tá? As palavras que pertencem ao sistema fechado e aquelas que pertencem ao sistema aberto. E daqui a pouquinho eu vou estar falando pra vocês. Vamos lá? Vamos começar pelo substantivo. O que é um substantivo? Bom, o substantivo é a palavra que nomeia seres, coisas, ideias, ações, estados, qualidades, etc. Ok, pessoal? Bom, nós sabemos que os substantivos, os substantivos, eles friccionam em grau, número e gênero. Beleza? E agora também vamos falar sobre a função sintática desse substantivo. Ok? O substantivo também atua como núcleo de termos nominais. Ou seja, ele desempenha as funções substantivas como no fundo sujeito, né? Como nos compramentos verbais, no comprimento nominal, né? Do agente do passivo, do predicativo, do agosto e também do vocativo. Então, olha só as funções sintáticas que o substantivo pode estar atuando, né? Vamos falar agora sobre o artigo. Vamos falar com o artigo? Artigo, né? Todo mundo já sabe que o artigo, ele precede o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, né? E ao mesmo tempo, ele pode determinar ou generalizar o substantivo. Ok? Sabemos também que o artigo, ele flexiona somente em gênero e número. Ok, pessoal? E qual é a função sintática do artigo? Ele exerce função adjetiva, ou seja, de adjunto ad nominal. Ok? Vamos agora falar com o adjetivo. A gente sabe que adjetivo atribui estado, qualidade ou modo de ser ao substantivo. E o adjetivo, ele também flexiona em gênero, gênero, número e grau, tá bom? E grau também. Bom, qual é a função sintática do adjetivo? É o núcleo, ele desempenha a função sintática de núcleo de termos adjetivais, tá bom? E também desempenha funções adjetivas, tá bom? Como adjunto ad nominal e predicativo. Ok? Bom, vamos falar agora de numeral. O que é numeral? Numeral indica a quantidade de dois seres. Bom, e aí? Mas vamos falar agora sobre flexão, tá? Alguns numerais apresentam flexão de gênero e número. Ok, pessoal? Bom, qual é a função sintática do numeral? O numeral, ele pode assumir valor de adjetivo ou de substantivo também. Bom, desempenhando também funções típicas dessas classes. Ok? Bom, vamos falar agora sobre o pronome. Vamos falar sobre o pronome, tá? O pronome ele substitui ou acompanha o substantivo. E ele também flexiona em gênero, número e pessoa. Ok? Qual é a função sintática do pronome? Vamos lá? Bom, o pronome, ele pode desempenhar funções substantivas, tá? Quando substitui por substantivo. Ok? Ou adjetivas, quando ele acompanha o substantivo. Beleza? Agora, vamos falar sobre o verbo. Exatamente, o verbo. Nós já estudamos, né? Sobre isso. Eu disse que o verbo é a classe de palavra que possui um maior número de flexões. Ok? Então, vamos lá? O verbo indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, né? Localizando-os no tempo. Geralmente, ele apresenta um aspecto dinâmico indicando o processo, tá? E, como eu já falei, a flexão dele se dá em tempo, número e pessoa, em terminações também de formas denominares, como é o caso da terminação A, E, E, para o infinitivo, né? E também para o gerúdio, no caso, ando, endo, endo. E também para o participio, como é o caso das terminações A, E, E, E. Bom, o verbo e desempenho são de núcleo do predicado. Todo mundo já sabe disso, né? No caso, né? Dos predicados verbal e predicado verbo nominal. Bom, no caso dos predicados verbal e verbo nominal, beleza? Ou de elemento também de ligação entre o sujeito e o predicativo, tá? No caso dos predicados nominares, ok? Vamos falar agora do adverbo. Bom, adverbo exprime intensidade ou circunstância, bom, pessoal? De modo, né? Circunstância de modo, de tempo, de lugar, de ligação, de afirmação e etc. Ok? Bom, adverbo é uma classe de palavras que não sofre da flexão. Ou seja, a palavra é invariável. Ok, pessoal? E qual é a função sintática do adverbo? Bom, desempenho é a função de adjunto adverbial, podendo estar relacionado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro adverbo. Ok? Agora vamos falar das preposições. O que é uma preposição? A preposição é a palavra que estabelece relações entre termos de uma oração. Também é uma palavra invariável. Ou seja, não tem reflexões, tá? E a preposição, por sua vez, ela tem uma função sintática dentro de uma oração. Vamos ver que função sintática é essa? Então a preposição, ela introduz termos preposicionados, ok? Ela liga termos de uma oração, estabelecendo variadas relações entre eles. Ok? Agora, conjunção. Vamos falar sobre as conjunções. O que é uma conjunção? A conjunção estabelece relações entre termos da mesma função e entre orações, tá bom? Também é uma palavra invariável. Não troca reflexão, tá bom? E como função sintática, ela liga palavras. Ela liga palavras, termos, orações e períodos também. E por último, vamos falar sobre a interjeição, que exprime emoções, sentimentos. Também é uma palavra invariável. Não tem reflexão nenhuma, tá? A interjeição, ela é uma palavra fraca. Ou seja, ela não pertence, né? Ela não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Ok? Agora, com os asterísticos. Vamos lá? Eu coloquei os asterísticos em algumas classes de palavras, ok? Vocês percebem que eu coloquei no advérbio, no substantivo, no adjetivo e no verbo. Por que eu fiz isso? Porque essas classes de palavras pertencem ao sistema aberto da nossa língua. Ou seja, essas palavras, elas possuem o sentido ilimitado. Tá? Quando eu digo aberto, é o número de palavras que é ilimitado. E elas tendem a crescer, a crescer indefinidamente. Melhor dizendo, indefinidamente. Ok? Já as palavras que eu não coloquei, nas classes de palavras, as classes de palavras que eu não coloquei asterísticos, elas pertencem ao sistema fechado da nossa língua. O sistema fechado é aquele que o número de palavras não tende a crescer. Tá bom? Ficou claro? Vamos agora aos sintagmas. Todos os sintagmas. Mas eu vou relembrar agora com vocês. Vamos lá? O sintagma, né? Como todo mundo pode perceber, é uma unidade formada por uma ou mais palavras que vai desempenhar uma função sintagma dentro de um anunciado. Veja bem. Eu tenho um sintagma que vai formar uma unidade. E essa unidade vai ser formada por uma ou mais palavras. Devo ver agora no exemplo. Tá? Eu quero também deixar claro que os sintagmas, eles podem ser nominais ou verbais. Nós vamos dar exemplo aqui. Bom, vamos aqui a um sintagma nominal. O sintagma nominal são aqueles sintagmas que apresentam um nome como núcleo. Ou seja, um substantivo, um pronome, um nominal ou qualquer outra palavra substantivada. Tá bom? Qualquer palavra substantivada. Olha o exemplo. Abra um aspas. Ela chegou calmamente. Fecham aspas. Eu sublinhei, destaquei o pronome pessoal, ela. No caso, o reto. Ela. E eu disse que ela é um sintagma nominal. Como assim? Eu disse anteriormente que o sintagma nominal, ele é formado, né? Através de um núcleo. O nome, no caso, vai ser um núcleo. Esse nome aqui, né, pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um número ou qualquer outra palavra substantivada. Substantivada. Ela aqui é o quê? É o pronome pessoal, no caso, reto. Então, ela atua na potência sintática de sujeito. Ok? E o sujeito é fiscal. Chegou calmamente, é predicado. Tá? O sintagma nominal não trata de predicado. O sintagma nominal trata somente do sujeito e os termos que acompanham o sujeito. Porque nem sempre o sujeito vai aparecer sozinho. De repente, o sujeito pode aparecer na companhia de outros determinantes. Determinantes, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui, no caso, o sujeito ela apareceu sozinho. Graças a Deus. O sujeito tá sozinho aqui. Então, eu tenho o sintagma nominal ela, né? Que é o pronome pessoal, no caso, reto. Que atua na potência sintática de sujeito. Ok? Agora, eu vou dizer esse exemplo aqui. O sintagma nominal pode ser formado também por outros determinantes, modificadores do núcleo de sujeito. São eles, artigos, pronomes numerais e adjetivos. Que são os adjuntos adnominais. Ok? São essas classes de palavras aqui. Artigos, pronomes, numerais e adjetivos. Que atuam, atuam na potência sintática de adjunta de nominal. Exatamente. Então, agora, vocês vão observar que o meu sintagma nominal não vem sozinho. O meu sujeito não vem sozinho. Ele vem acompanhado de alguns determinantes. Vamos ver? Olha o exemplo aqui. Os alunos dedicados chegaram calmamente. Então, quem é o sujeito dessa oração? Os alunos dedicados. Ótimo. O sujeito chegaram calmamente é predicado. Eu não vou tratar do predicado agora. Porque o meu sintagma nominal, a denominação, a definição do sintagma nominal trata somente do sujeito e os seus termos acompanhantes. Os termos que vão determinar esse sujeito. Então, nós trabalhamos com o sujeito e os seus determinantes, modificadores. Ok? Então, vamos lá. O sujeito e os alunos dedicados. Beleza. Quem é o núcleo do sujeito? A palavra alunos. Somente a palavra alunos. Beleza. A palavra alunos, que todo mundo sabe, ela pertence à classe dos substantivos. Todo mundo sabe que a palavra aluno é um substantivo comum. Beleza? Ótimo. Agora, pergunto. E os termos ois, o artigo ois e o adjetivo dedicados. E aí? Bom, o artigo ois e o adjetivo dedicados também fazem parte desse sintagma nominal. Ou seja, são os determinantes do núcleo do sujeito. Né? Ou seja, esses determinantes ois e dedicados atuam na função sintática de adjuntos adnominais. Exatamente. Então, os alunos dedicados são termos que compõem o meu sintagma nominal também, tá? Cujo núcleo do sujeito é a palavra alunos. Ok, pessoal? Dois e artigos. Dedicados, né? É uma palavra adjetiva. Então, ois e dedicados são termos determinantes do núcleo do meu sujeito. Ok? Fazem parte do sintagma nominal, que são chamados de adjuntos adnominais. Ok? Agora, vamos falar sobre sintagmas verbais. Hum, vamos ver a função B? O que são sintagmas verbais? São aqueles que apresentam um verbo com uma alunção verbal como núcleo e formam o predicado. Se o verbo apresentar sentido completo, estou me referindo aos verbos intransitivos. Ele poderá ser o único elemento sintagma. Agora, se ela ia aparecer modificada por um adjuntou, vai aparecer modificada por um adverso. Ok? Vamos ver aqui o verbo. Ele morreu. Ele morreu, né? Eu sei que o verbo morrer aqui é um verbo intransitivo, porque ele não pede complemento, tá? Ele não pede nada. Ele já possui sentido completo. Todo mundo entende que ele morreu. Morreu, pronto, acabou. Foi? Então, morreu aqui é um sintagma verbal. Tá bom? O que é o sujeito? Ele criou o predicado? Morreu. Então, o sintagma verbal, ele trata somente, tá? O verbo está lá no predicado, tá bom, pessoal? Então, morreu é um termo chamado sintagma verbal que pertence ao qual pertence o predicado, tá? Ele é o predicado. Então, dentro do predicado, eu tenho o sintagma verbal, que é o verbo mortero. Ok? É um verbo intransitivo. Já possui sentido completo. Ok? Agora, vamos avançar? Outro exemplo. Ele morreu ontem. O que é o sujeito? Ele. Só que sintagma verbal não dá para esse sujeito. Porque o próprio sujeito é um sintagma nominal. O sintagma verbal só trata de verbo e noção verbal. Ok? Estão lá no predicado. Ok? Então, quem é o predicado? Morreu ontem. Beleza? Quem é o núcleo do meu predicado mesmo? É o verbo. O verbo morrer. Ok? Ótimo. Então, já tem o sintagma verbal, que é o verbo morrer. Mas, além do verbo morrer, tem uma outra palavrinha que está acompanhando o verbo. Aqui dentro do predicado. Quem é a palavra? Qual é a palavra? É a palavra ontem, que é um advérbio. Um advérbio de tempo. Então, essa palavra ontem também traz parte do meu sintagma verbal. Tá bom, pessoal? Ou seja, é uma palavra que modifica o meu verbo. Ou seja, ontem é um advérbio. Nós já sabemos que está funcionando o advérbio. É modificar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo morrer, que é um sintagma verbal. Tem o advérbio ontem, que modifica o meu verbo morrer. Também é um sintagma verbal. Então, tem dois sintagmas. Morreu. E outros sintagmas verbais. Ok? Agora, e se o verbo não apresentar sentido completo? Ou seja, o seu verbo for transitivo. O sintagma verbal será complementado por um objeto. Vamos ver? Olha esse exemplo aqui. Os alunos realizaram uma feira de ciências. Quem é o sujeito? Os alunos. Beleza? Eu não vou tratar de sujeito aqui dentro. O sujeito pertence ao sintagma nominal. Ok? Então, vamos tratar agora todo o praticado. Ok? Quem é o praticado? Realizaram uma feira de ciências. Ótimo. Quem é o núcleo do praticado? É o verbo realizar. Beleza. Já tem o primeiro sintagma verbal. Que é o meu verbo realizar. Agora, quem realiza, realiza alguma coisa. Não é isso? Realiza o quê? Percebendo que o verbo realizar impede complemento verbal? Então, se ele impede complemento verbal, ele é o verbo transitivo. Agora, ele é o transitivo direto por quê? Porque ele não exige preposição. Quem realiza, realiza alguma coisa. Realiza o quê? Uma feira de ciências. Então, o verbo realizar é o verbo transitivo direto. Porque não exige preposição. Ok? Ok? Bem, aí nós temos aqui um complemento, uma feira de ciências. Eu perguntei. Os alunos realizaram o quê? Uma feira de ciências. Então, uma feira de ciências é o objeto, é o complemento verbal chamado objeto direto, que está completando a ideia do verbo realizar. Ok? Foi? Sendo assim, uma feira de ciências é o objeto direto. Sendo um objeto direto, uma feira de ciências também faz parte do meu sintagma verbal. Ok, pessoal? Entenderam? Então, eu tenho o verbo transitivo direto, realizar. Tenho o complemento verbal, uma feira de ciências. E esse complemento verbal tem nome, objeto direto. Por quê? Porque está completando a ideia de um verbo que também é produtivo direto, que é o verbo realizar. Ok? Então, eu tenho aqui um sintagma verbal. Realizar, né? Realizar uma feira de ciências. Beleza? Bom, encerramos aqui os nossos estudos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de dar o like nos nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Continuem, por favor, mandando. Alguns benefícios lá para o meu e-mail. Estou muito feliz com todos vocês. Vocês estão participando ativamente das nossas videoaulas. Estou gostando de se ver. Estou de parabéns. Estou muito orgulhosa. Tá bom? Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.